Então, aqui é o Cheeto e eu vou gravar com a Freya. Eu sei, tá fora de ordem. Eu postei o vídeo ontem de Kumba e hoje de Freya. E não, a Freya não foi mudada ainda. Esse vídeo pode ser postado depois que o patch do Jormungan chegar, mas só que eu tô gravando antes. Eu tô gravando no dia 26. É dia 26 de fevereiro, então ela não foi buffada ainda. Não foi buffada, foi mudada ainda, né? Eu sei o que você procura. Tem skin nova, né? Hmm... Choronos? Eu não sei qual que ganha. Um Kronos Master ainda? Parece que eu uso small. Nachos Nachoi? Eu nunca vi esse cara na minha vida. Geralmente eu vejo os caras... Eu sei dos caras que tem a bordinha de Master nos gores. Isso aí eu nunca vi. Deve ser algum smurf que borra o ícone da conta em nível baixo. Cara, eu não faço época como que eu jogo de Freya. Então eu vou fazer o que eu fazia bem antigamente. Que era isso aqui. Contra uma... Ahn... Shell? Beads? Eu sou de Beads, eu acho. Opa, A2, né? Eu não joguei... Eu joguei um jogo com essa Freya, que tá no canal, tipo... Ou tá numa live que eu fiz, não sei. É... Que eu achei ela ridícula. Ela tomou uns snaps desde aquela época, mas... Eu não sei se a trocação dela é boa no começo do jogo. O que ele tem? É a mesma coisa que eu, só que ao invés de Beads, ele tem Bracer. Eu não fiz Bracer por causa do scone dele, scone dele é meu escuro. Eu já chamo a mania, né? Mas eu posso atacar coelha, sinceramente? Os obreiros não curaram quase nada Ah, meu base não saiu de longe, filho da puta Tá brincando com a sorte, hein? Agora eu tô brincando com a sorte Eu errei a ultima Ush Filho da puta É, foi a minha Ush pra Ush dele pelo menos Quase tá URF ainda Eu não sei porque ele lutou Porque eu tava totalmente sem mana Ela gasta muita mana, viado, tá louco Mas continua bem imbecil, viu? Bem ignorante Se eu tivesse dado a ultima tira eu teria morrido, mano Errei Errei Sarrei Pra ela o famoso golpe não precisa ser sério pra jogar, velho Dá band no cara Clica 2, clica 1 Morreu A modificação dela eu acho que vai fazer ela Ficar um pouco menos retardada e vai parar de ser ban Eu acho Não tenho certeza Agora eu tô sem beads, né? Olha o dano Olha o dano essa porra Nossa Ele é o único coisa que é tipo Nossa Ela é a única coisa que é tipo Sempre pensando na Frey agora que você tem que gastar muita mana agora antes ela não lançar uma O que é que me mata aqui? O que é que eu usei a E-Bades e não precisar atrasar do Bades? Não precisar atrasar do Bades nem um pouco. Eu vou rezar da minha parte. O que é que eu usei a E-Bades? Ele pega o Red? Pega. Eu só joguei muito mal agora. Ah foda-se, eu não vou gravar o 2 pra ela não. Vou jogar isso daqui, jogar mal, pau no meu cu. Ah, se ele for pro Red ele morre. Tô lagando mano, porra essa. Vai ser v2 isso aqui, será? Tô dando umas flicadas violentas aqui mano. E o ping não tá alto, é 40 de ping? Tipo, pra mim isso não é alto. Hum, aí eu faço uma peste pra voltar a cura dele. Aí eu faço os attack speed e toxic. Para de lagar o jogo. O Bades dela me lida mais nada do que o Bades dela de longe. Tá na hora pra limpar o buff e essas coisas. Isso aí. Obrigado. Odeusinho idiota viu? Dou! Quase eu tenho nessa aqui. Du. Quase eu tenho nessa aqui... Enfim de todas as minhas pernas são desempregados. É o奴 tem demais. E aí Para de largar jogo chato isso E aí Ah, essa dragadinha é tão chata, viu? Não sei se dá tanto pra perceber, ficando umas ida e volta, tipo aquele bacassura que tava pegando de roi Mas aquele lá tava nível hardcore, né? Não tava nem perto disso que eu tô Não sei se pra ele também tá assim, se tiver pra ele assim... Ah, é bom pra mim, né? Porque nós estamos na mesma condição Para de travar, jogo destraçado Pintal, não tá alto, mano Acerta essa porra Nossa, Deus é muito imbecil Eu lagadão matando o cara fácil Bate porra Nunca bati Branco, com gosto que eu não gosto e lagado Por caso que vocês encherem o saco, eu já faço essa porra Eu já te ribou ainda Não, não 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 Não